Seja bem-vindo na primeira capital brasileira da cultura, que é a cidade de Olinda, que fica no estado de Pernambuco. Foi fundada por portugueses em 1535 e tem uma população de cerca de 400 mil. Temos que dizer também que o centro histórico da cidade foi declarado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco em 1982 e é a cidade brasileira mais antiga a receber esse título. Vamos descobrir tudo sobre essa cidade linda, mas antes disso, vamos para a vista de cima primeiro. Bora lá! A Olinda é a terceira maior cidade de Pernambuco e é construída em Menconças Ingremes. O local era tão aprazível que conta se o nome Olinda foi dado a partir de uma frase dita por Duarte Coelho Oh linda situação para se construir uma vila. Acabamos de chegar no Alto da Sé, onde muita gente vem para tirar uma fotografia com uma vista linda da cidade do Recife, aqui atrás. E temos também uma letreira da cidade e atrás temos a Catedral da Sé, que foi construída em 1540. É bem antiga e tenho vontade de dar uma olhadinha de dentro. Vamos nessa? Vamos! A fachada se divide em três blocos principais, como o corpo da Catedral, ladeado por duas toques sinêiras iguais. Trata-se da maior igreja kinectista do Brasil e a mais antiga de Olinda. É, vista linda! Uau! Aqui no Catedral, no outro lado do Catedral. Lindíssima! E forma um Recife também. É, pois é. Tem o Recife e tem uma vista da cidade do Recife, muito boa também. Caraca, é muito lindo aqui. E olha o prédio deste lado. Porém, esse é muito antigo, né? É, pois é. 500 anos, né? Cerca de 500 anos. E aqui atrás temos o Observatório Astronômico do Alto da Sé, que foi construído no ano de 1890. Tem aqui todo final de semana uma feirinha muito legal de artesanato aqui local na Olinda. Estamos em frente ao mercado de artesanato Sívia Pontual, que tem uma vista muito boa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui também tem vários tipos de artesanato, como roupas, chapéus e lembrancinhas. Essa é vista de verdade. Olha aqui o Recife, lindíssimo. Acabamos de chegar no imaginário brasileiro, que é uma galeria de artes. E tem umas coisas muito boas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa! Fundada em 2007, é uma loja especializada na venda de artesanato brasileiro autêntico e criativo. Sua filosofia é trabalhar diretamente como os artesãos, valorizando seu trabalho e tirando a figura do intermediário da cadeia produtiva. Aqui atrás temos a Igreja da Nossa Senhora de Misericórdia. E agora vamos descer a Ladeira de Misericórdia. A Ladeira da Alegria, quando você está descer. Olha aqui essa Misericórdia. Misericórdia? Se chama Ladeira de Misericórdia. Ah, por quê? Por causa dessa Misericórdia, para subir. Da inclinação. É uma dificuldade tão alta. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aí nessas casas. Ok. Olha essas casas muito lindas, que mantêm as suas fachadas com aquelas cores tradicionais, como eram antigamente. E o governo ajuda o dono da casa, eles diminuem um pouquinho as taxas, para manter as suas fachadas assim. É muito lindo. Muito lindo. Esse sentimento, caminhando no centro histórico, com essas casas coloridas, é muito bom. É muito bom mesmo. Essas casas ainda estão preservadas, como elas eram 500 anos atrás. E até, muitas delas, tem ainda azulejos que foram trazidos pelo Portugal. E esses azulejos são muito lindos e, ao mesmo tempo, protegem a fachada da casa e refletem o calor durante o verão, né? Que vale a pena. Muito boas. E ainda tem gente que está morando nessas casas nesse dia e também transformaram alguns desses prédios em bares e restaurantes. E lojas. Temos que dizer também que essas cores que essas casas têm e tinham antigamente, eram por causa da identificação da casa, porque elas não tinham números. Então, você deveria falar, ah, aquela casa verde com porta amarela, sabe? Então, por exemplo, essas casas aqui que tem no lado esquerdo, que estou vendo aí, muito lindas. Lindas demais. Imagina que você falaria para uma pessoa, olha, você tem que ir para a casa verde com aquele portão marrom, né? E podemos observar aqui nessa casa um fenômeno muito bom que as pessoas, no passado, usaram a porta e a janela, ao mesmo tempo usaram a janela como porta. Janela, porta. Porta, janela. Porta, janela e janela, porta. Exatamente. E, por exemplo, para mim não dá para entrar daqui, né? Eu deveria fazer uma coisa... Uau, que árvore interessante é essa. É, linda demais. Isso é arte, não é árvore. Muito boa. É arte da natureza. Mas vamos continuar por enquanto. Ok. Vamos continuar. Tem aí uma igreja linda, a igreja do carro. Me parece muito linda. Olha. E então, estamos em frente à igreja do Nosso Senhor do carro, que começou a ser construída no ano 1580. Infelizmente, depois da invasão dos holandeses, essa cidade foi destruída e, infelizmente, essa igreja também sofreu tantos danos sérios, mas, enfim, no final, o que aconteceu? Foi reconstruída quando os holandeses saíram daqui. Foram expulsos. E também eles construíram esse cruz muito bacana. Que foi construída para comemorar essa reconstrução da igreja. A igreja é cercada por uma bela vegetação com coqueiros e, ao fundo, o mar e prédios de Recife. Caminhamos até a praia aqui na Olinda, o que fica muito linda nessa hora, no Porto do Sol. Mas não tem Porto do Sol hoje, está meio nublado, mas a vista é maravilhosa. De qualquer maneira, a vista é maravilhosa. É única. Vamos mostrar para vocês agora. O Forte de São Francisco. O que você está fazendo aqui, Nick? É tudo. Eu estou produzindo a Olinda. Aqui é o Forte de São Francisco de Olinda. Maravilhoso. É fortificação contra os holandeses na segunda invasão deles. No momento eu estou aproveitando a vista desse forte e a temperatura do tempo que está incrível. E tem música ao vivo. Tenho vontade de dar uma olhada de mais perto, né? Vamos lá? Vamos ver o que está rolando aí, porque parece que tem uma fechinha. Estou fazendo aqui no Miranci, que é um lugar muito bom. Vamos comer. E o restaurante que se chama Mirante fica muito perto no alto da Serra E tem uma vista muito boa Incrível! Aqui a cidade inteira Temos o Recife na verdade E a Olinda E continua linda E temos aqui batatas fritas Batatas fritas O acompanhamento na verdade A comida não chegou ainda A comida chegou O que temos aqui? Uma saladinha Salada e camarões Camarão com arroz e puré Foi isso gente! Nosso episódio nessa cidade linda acaba aqui Mas se você gostou desse vídeo deixa um like, um comentário E fala pra gente você gostou dessa cidade linda? Com certeza valeu a pena visitar Mas de qualquer maneira se você não fez isso ainda Aproveite esse momento e se inscreva no canal Pra ficar ligado para muito mais conteúdo Um abraço para vocês e até a próxima! Tchau 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 E então chegamos na frente da nossa senhora do carro Então estamos à frente da igreja E então, estamos em frente da igreja. Em frente a. E então, estamos à frente. Em frente a. Aqui é o famoso mirante da grega louca. Em frente a.